Quando a palavra diz, a boca do Senhor o disse, é que já está determinado para Deus aparecer aos povos através de nós. Deus vai se revelar ao mundo, Deus vai se mostrar ao mundo através deste povo que está aqui. Desse povo que acompanha na televisão, no rádio, nas redes sociais e que acredita nele, que confia nele. E não precisa alguém ser favorável a você, porque Deus é favorável. É, então ninguém vai impedir a glória de Deus. É a isso que eu me apego, é nisso que eu confio. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém mede forças com Deus. Está determinado que a glória de Deus vai se manifestar na terra, na vida do povo dEle. Eu e você seremos o canal pelo qual a glória do Senhor há de se manifestar. Uma voz diz, clama. Alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva? E toda sua glória é como a flor da erva? É verdade. Eu vou recorrer a quem? Eu e você crescemos sendo ensinados a depender de homens, de favores e a mudar o nosso humor, o nosso sentimento e pensamento de acordo com as circunstâncias. Os grandes homens de Deus não mudaram pensamentos e sentimentos, mesmo nos momentos difíceis. Você acompanhou comigo essa semana uma palavra sobre o Davi. O Davi falou, eu vou falar bem de Deus o tempo inteiro. Mesmo sabendo que você não está contente o tempo inteiro. Você não está no azul o tempo inteiro, não é verdade? Você não está feliz o tempo inteiro. Mas é que o Davi sabia que qualquer adversidade era passageiro na vida dele. Davi sabia que a sintonia que ele tinha com Deus, o fim sempre era de êxito, de sucesso, de vitória. Eu e você não temos que pensar no amanhã, não. Você não tem que pensar no amanhã, o que você vai fazer, como você vai pagar, como você vai conseguir isso, aquilo. Você tem que viver hoje sabendo que a palavra de Deus se cumpre sempre na vida daquele que crê. Então, alguém diz, clama. Uma voz diz, clama. Alguém pergunta. Que é de clamar? Toda carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva? Você sabe que é uma erva. Quanto tempo ela dura, não é? É? Eu e você somos exatamente como a erva. A erva amanhece, o dia, ela está viçosa. Você já observou de manhã? Você já foi numa horta assim de manhã? Aí você volta ao meio dia. Hein? Ela começa a ser castigada e a sentir. E a glória da erva é muito curta. Passa rápido demais. É como a glória do homem. Passa muito rápido. Ontem eu dei o exemplo. No passado, muitos de nós aqui tinham um desejo assim. Puxa, eu queria conhecer tal ator. Tal cantor. Hoje passam perto de nós, a gente nem percebe. Porque a glória foi embora. Então, eu e você temos que trabalhar para que a glória de Deus se manifeste em nós. Porque a glória de Deus não tem fim. Não murcha. Não passa. Não. E a glória de Deus é que nos faz viver. Então, alguém diz, clama, ou uma voz diz, clama. E alguém diz, vou clamar a quem? Tem muita gente ouvindo agora que já clamou a tantos. Esse clamar é buscar auxílio, buscar socorro. buscar ajuda, buscar apoio. As pessoas buscam apoio e ajuda em muitos lugares, em muitos profissionais. Doeu alguma coisa? Corre. Essa senhora de ossos de vidro clamou a muitos médicos, a muitos profissionais da área da saúde, a ciência. mas o dia em que ela clamou, que ela clamou, a Deus manifestou nela o quê? A glória. Quem a conheceu naquele estado, hoje vê a glória de Deus na vida dela. Por quê? Porque isso não tem cura. Você acha que um médico pode substituir os ossos? ou formar os ossos? Quem é que forma os ossos? Então, pronto. Então, a quem você vai clamar? Você vai depender de quem? De mim não adianta você depender, porque eu também sou dependente. Do governo não adianta você depender. Você não adianta depender desse ou daquele. Então, quem é de clamar? A quem você vai clamar? Toda carne, esse toda carne, significa que os mais capazes, os mais notáveis, eles também são vulneráveis. São pequenos. Eles morrem. Os grandes da terra têm prazo de validade. Volta e meia, está morrendo um famoso com grande recurso econômico e outros recursos, influência. Não é verdade? Sim ou não? É? E as pessoas ficam lamentando. Não é? Ficam lamentando. A imprensa, a imprensa lamenta e faz homenagem, a homenagem normalmente depois que abutou o paletó. É. Quando eu morrer, vai aparecer lá em Cisneiro, só tem duas ruas lá, não sei se vai aparecer. Rua Valdemiro Santiago. Tiago. Eu nem vou saber. Porque eu sou como a erva. Isso é besteira. Vamos homenagear o fulano que morreu. Não, rapaz. Não adianta homenagear depois que morre, não. Porque não sabe. Ele não sabe. A vulnerabilidade, a falibilidade humana, ela deveria ser ensinada a todos para que não houvesse vaidade, prepotência, orgulho. Como diz a letra da música, o grande pisa no pequeno sem saber se está matando. Como é que é? Se está virindo ou se está matando. É. É o que acontece nesse mundo. Só que aí vem a conta e o sujeito não consegue pagar. A conta vem. Não adianta. A conta vem. A conta virá para todos. E você não vai ter com o que pagar. Então, reconheça a sua falibilidade, a vulnerabilidade e dependa de Deus. Unicamente de Deus. E coloque Deus em primeiro plano na sua vida. Em primeiro lugar. A erva dura quanto tempo? E a glória é dela. Você já admirou uma erva, uma flor. Eu, particularmente, eu gosto muito de planta. É. Eu vejo uma planta. Esses dias eu vi uma árvore que produz flores de duas cores. Aqui no interior de São Paulo. Próximo aqui. Acho que é Vale do Ribeira ali, não é? Joquiá. Ela tem as flores lilás e brancas. É verdade? Eu falei, meu Deus, que encanto. Aí depois eu lembrei que eu já passei muitas vezes ali e não tinha percebido ainda. Falei, por que eu não percebi isso antes? Aí lembrei da palavra porque é erva. E ela produz o quê? É flores. E a flor é o quê? É a glória da planta. Mas ela murcha e ela cai. E se você passar numa época em que não é época de flor, é porque nós estamos na primavera, não é isso? Ah, não? Mas para ela é primavera. E aí chegamos no verão? Ô, doido! Mas as flores estão a todo vapor. Isso num dia, no outro dia você passa e não tem mais. eu e você somos iguaizinhos. Às vezes a arrogância aflora. Isso é comigo, é com você. A vaidade. E vem muito nas conquistas. Deus nos fez para conquistar, para vencer, para brilhar, para sermos a glória dEle. Deus fez você para ocupar uma posição de destaque, Ele te chamou para isso. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque quanto mais o ser humano cresce, mais egocêntrico, vaidoso e prepotente ele fica. É. Porque ele começa a tomar a posse, a tocar na glória de Deus. É Ele que construiu, é Ele que plantou, é Ele que conquistou. É só você ver no meio dos bispos, as primícias da igreja, que basta o sujeito. E quando o sujeito está pequenininho, e quando o sujeito está ali, ele está fiel, ele está honesto, ele está humilde, mas basta ele começar a receber elogios do povo, ele fala, eu já sou grandão. É verdade. Olha aí, olha o que acontece. Eu e você temos esse grande defeito de querer tomar posse ou usurpar a glória de Deus. Por que Jesus é grande? Porque Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, nunca usurpou a glória de Deus. Até o que ele falava, ele dizia, eu só falo porque o meu pai prescreve. o pessoal elogiava, que palavra? Ele falou, não, isso aí não é meu, meu pai prescreve o que eu vou dizer. É como se ele dissesse, eu só estou lendo o que meu pai escreveu no meu coração. Né? Mas quando termina a reunião, você chega, bispo, que palavra, aposta, que palavra. e para digerir. E daqui a pouco, o sujeito nem sabe mais o que fala. Não se iluda, porque não existe grandes. Só há um grande. e todos nós somos vulneráveis. Né? Todos somos. Por isso que Deus permite. A nossa qualidade de vida era para ser muito melhor. As nossas conquistas eram para ser maiores. A glória de Deus já era para ter se manifestado de forma a tocar as nações, a humanidade. porque o canal somos nós. Só que o perigo que só Deus conhece, só Deus conhece, o perigo ronda. Daqui a pouco, você está pensando que é hábil, que é capaz, que é acima da média. Porque se você quer crescer, você tem que diminuir. Eu não sei se você entende a linguagem. Tá? Se você quer ser grande, então seja pequeno. se você quer ter portas abertas, então glorifica a Deus pelas mínimas coisas. E procura perceber que Deus cerca você da bondade dEle. Não reclame, não murmure, não blasfeme, não diga, Deus não está fazendo, porque Deus não deixa de fazer. É que há uma barreira que impede. imagina você, uma planta tão bonita, uma flor extraordinária, de manhã está de um jeito, de tarde está de outro jeito, no outro dia já nem existe. Olha o tempo da glória. o que que a Bíblia diz? Eu e você somos exatamente como a erva. E a nossa glória é como a flor da erva. Ela vem, a nossa glória, ela vem e as pessoas nos glorificam e amanhã estamos ralando e os amigos já se afastaram de nós. eu fui tão glorificado no ministério eu tinha tantos amigos que me cercavam e me ligavam e escreviam enfim e procuravam por mim um dia eu me vi eu, a esposa as meninas sentadas no chão forrando um lençol para fazer a refeição e eu procurava você tem o telefone do fulano? Ah, mas já trocou você tem o telefone do ciclano? Aí Deus falou não porque é como a flor mesmo o homem se você depender da minha glória a sua vida será diferente. E eu aprendi isso eu não aceito glória de homens eu não aceito glória de homens não por causa disso porque primeiro que a glória que porventura você esteja vivendo não é sua é de Deus se você achar que é sua você perde então eu estou ensinando você nesse começo de ano a crescer é diminua porque Deus vai te exaltar sirva porque Deus vai te servir eu e você somos desse jeito a nossa glória quer dizer nós somos erva a nossa glória como a flor da erva todo mundo vai admirar isso aí nas suas conquistas os admiradores vão se aproximar de você e vão aplaudir você isso é natural vai me dizer que você nunca admirou uma flor que coisa linda né é e no dia seguinte e depois e mais tarde quanto tempo dura não tem flor que dure para sempre tem não começa a murchar fica feio eu já vi várias vezes alguém dizer recolhe isso aí coloca outras novas é isso mesmo se a gente não se apegar a glória de Deus ao Deus da nossa vida alguém vai mandar recolher mesmo porque nós vamos murchar nós vamos perder o gosto é as pessoas perdem o gosto por nós isso é besteira eu oriento pastores e bispos e obreiros nesse sentido né eu recebia telefonemas e mensagens né de exaltação paizão é meu amado meu querido eu ficava tudo cheio eu ficava assim que nem sabe aqueles bonecas que põe na um dia desse eu essa semana eu mandaram um vídeo pra mim descobriu meu telefone aí eu a princípio eu olhei assim reconheci o bispo né é uma pessoa muito amada minha eu falei olha vamos ver o que ele está dizendo rapaz o homem acabou comigo eu falei eu ficava tão feliz como ele chamava de paizão você quer saber de uma coisa aproveita porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida aproveita pra agarrá-la é porque quando você não tiver nada pra oferecer as pessoas elas nem vão lembrar do seu nome nem vão lembrar porque você vai ligar elas não vão atender sabe quando você liga pra alguém e fica azulzinho ali o o vizinho né é isso como é que chama o negócio aí o sujeito visualizou mas não respondeu com quem já aconteceu isso é mas quando você estiver brilhando não toca duas vezes aliás você nem precisa ligar eles vão ligar pra você eles vão ligar pra você é eles vão ligar pra você você sabe porquê porque quem te ama mesmo de paixão derramou sangue foi humilhado foi maltratado foi até o limite das forças chegou a dizer pai passa de mim o cálice mas suportou a morte ali a dor até a morte mesmo sem você ter nada pra oferecer a ele não abra mão dele não abra mão da fé não abra mão da esperança do seu amor por Deus quem te ama mesmo de verdade é o nosso salvador o nosso senhor esse nos ama amém eu as vezes observava algumas mensagens na bíblia e falava poxa Jesus era duro demais as vezes uma vez ele perguntou assim você me ama Simão o Simão falou eu te amo então cuida das minhas ovelhas ou seja eu não preciso de você não cuida deles fala né o Simão pensou ele está duvidando de mim outra vez o Simão falou assim senhor eu estou disposto a ir com o senhor para qualquer lugar e até morrer pelo senhor ele falou isso aí filho falou aí Jesus olhou para ele e falou rapaz que pena porque Jesus ele é diferente da gente por exemplo se eu tivesse o mesmo que Jesus tem quando alguém falasse ô paizão eu ia saber se ela é verdadeira aí o Pedro falou assim mostra lá filho olha lá ele porém respondeu senhor estou pronto a ir contigo tanto para prisão como para morte ô duido rapaz o bicho era valente mesmo amém mas Jesus lhe disse afirmo-te Pedro Jesus falou hoje ah mas foi no mesmo dia ah não no meu caso demora ele fica assim um ano ô paizão dois anos meu apóstolo maravilhoso eu sei que eu sei que eu sou maravilhoso coisa nenhuma eu falo é mentiroso rapaz olha lá afirmo-te Pedro que hoje Jesus mesmo dia rapaz durou pouco estou pronto a ir contigo tanto para prisão como para morte Jesus disse três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante esses aí eu acho que não negam que me conhecem eles falam assim não vale nada eu conheço gente a palavra de Deus é a única verdade que tem nessa terra é a única verdade que nós somos ervas ou seja toda a carne Deus pode fazer você ficar rico quem sabia disso mas você vai continuar sendo erva Deus pode te encher de glórias pode ou não pode mas a sua glória será deixa no texto como a flor não inventa meu filho por favor Deus pode fazer você brilhar é mas a luz não será a sua será a dele é Deus pode te tornar um vencedor mas a vitória é dele Davi foi um dos sujeitos mais vitoriosos que a terra viu ele declarou em primeira crônica 29 tu é a vitória foi um dos homens mais ricos que a terra já viu olha o que que ele falou Davi foi um dos homens mais poderosos que a terra já viu aí ele disse teu senhor é o Davi foi um dos maiores reis que a terra já viu ele disse tua senhor é a grandeza foi um dos homens mais honrados ele disse tua é a honra dos mais vitoriosos e disse a quem tua é ele era rei mas ele disse tua é a majestade teu é tudo quanto há nos céus e na terra puxa a vida e pensou se a humanidade tivesse consciência disso sabe o que que Deus quer pra você que não falte absolutamente nada na sua vida é Deus quer que não venha faltar absolutamente nada Deus quer que tenhamos paz prosperidade recursos por todos os lados todos os recursos só que a nossa estrutura não permite isso isso nos faz sentir grandes infelizmente é quantos apóstolos quantos discípulos quantos profetas aliás e reis olha o Nabucodonosor olha o Nabucodonosor o Nabucodonosor ele depois de Deus num planeta terra era ele no sonho ele viu uma árvore que cresceu até o céu era ele do céu pra baixo era ele o mundo inteiro o aplaudia o glorificava e Deus deu tanto recurso a ele quando no sonho ele viu as aves se alinhando naquela árvore e os animais se abrigando na sombra dela comendo seus frutos ele sustentava o planeta era como se houvesse um só governo no mundo esse era Nabucodonosor e ele falou ah eu eu já estou virando um deus eu vou fazer um palácio pra minha glória Deus percebeu e chamou ele no sonho fez ele sonhar e ele não conseguia entender e Deus deu a ele um sábio chamado Daniel pra interpretar pra ele e ele falou começa a fazer o bem Daniel falou faça o bem as pessoas não foi ao povo não foi filho olha o que Daniel falou pra ele portanto rei aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade ele estava tranquilo demais ninguém mexia com ele todo mundo tinha medo dele ele tinha todos os médicos à disposição dele os bancos eram dele toda a riqueza era dele então Deus através de Daniel falou põe tema ou seja acaba com essa vaidade pra que prolongue a sua tranquilidade você continua tranquilo e ele chegou num patamar da vida dele que ele ele dizia eu eu tenho que ser glorificado um homem que tocava tomava o café da manhã com caviar amanheceu comendo braquiária capinha quem conhece capinha angola quem conhece napiei braquiária bom tem um capinho famoso bombassa hein bombassa quem conhece é moça você conhece e ninguém entendeu nada passou lá tá lá o Nabucodonosor a pessoa até pensa esse homem gosta de salada hein vai fazer o que não existe não existe é essa semana eu e a bispa conhecemos uma família empresários eu vi ele comentando o Marcelo mas meu Deus a esposa dele falou pra ele assim pro marido a bispa é desse jeito simples é eles são simples assim ele falou como vocês são simples eu falei eu não sabia disso não é não mas é assim eu falei por que que são simples por que por que se um dos funcionários por exemplo dele ou se eu te servir você vai achar natural se eu te servir você vai achar que eu sou simples mas por que a bíblia não diz que a carne do membro da igreja é erva e a carne do Valdemiro e da Francileia é diferente não a bíblia diz toda a carne é erva seja Valdemiro seja você a nossa carne é igualzinha é erva e a nossa glória é como a flor da erva nós somos eternos dependentes do pai eles acharam sim porque a bispa serviu na cozinha lavou o prato é a vida é a vida não tem essa e Deus quer mas por que que o senhor está pregando isso ah eu pra ser sincero pra você eu não escolhi isso eu acordei de madrugada e fui ler e estava lendo isso e Deus falou assim eu quero colocar coisas grandes na vida do meu povo é você orou conosco na oração que fizemos ontem aqui quem orou está lá no canal põe lá depois faz a oração hoje ainda no canal após o rodemiro oficial a oração da noite do sábado a oração que Deus deu porque que a oração tem poder porque ela é dada por Deus porque não é do homem não é então eu fico pensando eu estava orando a Deus ele falou ensina pra eles porque eu só posso colocar coisas grandes se eles entenderem que isso vem de mim Deus só vai te abençoar quando você entender que é exclusividade dele a bênção ele dá e tira a hora que ele quiser amém assim é o ministério assim é pra nós ele dá e tira a hora que ele quiser a hora que ele quiser aprendam isso bispo pastoras não porque agora eu sou pastora eu sou missionária é então faz a comidinha das pessoas passa a roupinha é a macia pra você se mostrar uma grande pessoa porque quanto maior você se fizer menor você será quanto menor você se fizer maior você será e isso não muda não adianta isso não muda Nabucodonosor se tornou a maior autoridade do planeta do dia pra noite tá lá o homem na verdade Deus deu um ano a ele de oportunidade e Deus nos dá oportunidade amém igreja eu só estou ensinando isso na palavra porque Deus já colocou no meu coração que muitas bênçãos virão da parte dele o bispo Amaury deu um ensinamento essa semana que Deus deu a ele e ele disse me pergunta se a humanidade vai prosperar eu não posso responder ele disse e as notícias não são boas realmente não são boas só que essas notícias não são pra nós porque a nossa fonte é Deus eu não estou indo buscar água na cacimba deles eu não pego água na cacimba de ninguém não eu pego na fonte que é Jesus Cristo eu bebo é na fonte eu não vou buscar água pisada pelos bois não negativo babujada pelos animais é a água da fonte e a fonte é quem? olha lá Jesus usa a fonte da água viva aprenda isso aprenda isso e todos vão ter que bater na sua porta é olha lá José José foi exaltado e todo mundo batia lá viemos buscar cereais trigo viemos buscar trigo pra fazer pão olha lá tava tudo com José então é assim basicamente é isso a nossa dependência é de Deus continua o texto por favor tem coisa extraordinária aí olha só seca-se a erva você já viu uma erva secar é o homem a mesma coisa mesma coisa é e caem as flores soprando nelas o hálito do Senhor Deus tem o controle de tudo você vê uma flor maravilhosa num dia no outro dia já caiu o hálito de Deus soprando nela o hálito do Senhor na verdade o povo o povo é o que? e quem é o povo? o povo é quem? nós somos o povo não tem esse negócio de povo e sacerdote tudo é povo não tem esse negócio de povo e governador tudo é povo tudo é povo governador tem dor de barriga prefeito tem presidente tem o apóstolo tem mais um pouco que bebe muito leite entendeu? mas todo mundo tem todo mundo tem isso é besteira rapaz é não tem essa não não tem essa não Deus ele eu uma vez eu me aborreci bastante eu tinha um moço que consertava o som da igreja no começo e ele foi humilhado por um sacerdote esse moço chamava-se Jurandi você lembra? ele é negro que nem eu e ele foi cumprimentar um sacerdote o sacerdote não pegou na mão dele por ser negro porque é racista o sacerdote é racista e já demonstrou isso comigo também é um desprezo por eu ser negro e ele ser branco é um dia desse eu vi esse sacerdote ministrando numa cadeira de rodas então eu falei todos nós somos vulneráveis eu fiquei muito triste ele ficou chorando abracei ele abençoei ele é ele falou se eu não sabia que ele era racista eu falei não depois eu mesmo sofri as consequências então eu já falei isso para uma pessoa racista ele começou a falar besteira não porque o negro a incidência entre os negros que não sei o que entre os negros eu falei vem cá você vai no baileiro quantas vezes eu para ser sincero para você esse tipo de gente eu não dou muita confiança eu deixo para lá é porque o sujeito é muito ignorante não tem esse negócio não o branco o negro quando o negro vai no banheiro quando o branco vai no banheiro o odor é o mesmo você me desculpa falar assim me perdoa eu já fui humilhado eu e o bispo Borges que está ali nós fomos humilhados numa reunião de um líder espiritual porque casamos com mulheres brancas eu casei com a bispo e ele com a esposa dele a pastora Gilza que é branca e pessoalmente eu sofri mais ainda é eu até lembro eu brinco com ele de vez em quando ele olhou para mim e falou assim ele falou ele era pastor na época o jeitão de carioca dele ele falou assim ô bispo eu estou quebrado eu falei porque você viu o que o líder falou eu sou negro eu casei com a mulher branca eu falei o que ele tem a ver com isso eu falei eu estou quebrado eles não acreditam no negro eu falei não meu filho eu falei por que você está quebrado eu também estou ele falou o senhor já é bispo e eu que sou pastora você lembra isso aí você lembra eu não aguentei não rapaz só que eu também só que eu também não sou esse valentão não eu fiquei bem de roubada a bispo teve que pregar para mim uma hora e meia mais ou menos vocês já lembram como é que chama o lugar refúgio né você lembra o sujeito botou os negros lá no tapete eu falei meu Deus do céu eu olhei para a cara do Luiz eu falei Luiz nós estamos derrubados passou o tempo eu recebi eu recebi uma mensagem lá na África que eu deveria vir para o Brasil mas não é vir de mudança é vir para orar pela mãe dele não é verdade bispo ele ligou lá na África e falou eu estou dando uma ordem para você largar aí e vir imediatamente orar pela minha mãe eu falei rapaz ele está chamando o negão para orar pela mãe dele quer dizer que o negão não está tão se jogar fora assim aí eu você lembra isso aí? que besteira rapaz e a mãe dele não estava reconhecendo ninguém e te reconheceu ah o negão ficou todo cheio ó ela lembra lá perto de fora né é que a mãe dele não o reconhecia mais eu sou seu filho eu não te conheço não aí eu cheguei da África e fui para lá lá no anterior não lá perto cheguei aí quando eu cheguei ela Valdemiro meu filho fui a sua amiga claro negão vem cá até arrepiou agora rapaz a senhorinha que besteira Deus quer ó quantas orenhas você tem? boquinha 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 quanta boquinha você tem? e orenha então escuta escuta então igreja eu tentava consolar o bispo mas não podia porque eu também fui bombardeado aí a bispa entrou com a palavra rapaz que grandão a bispa entrou com a palavra rapaz que coisa Jesus tem misericórdia de nós quando morreu um branco e um negro põe lá para você ver na pedra e larga lá dois dias depois os dois estão fedendo a carne a terra come do mesmo jeito a bactéria atenção bactéria para comer branco bactéria para comer negra é besteira rapaz eu custei para me libertar desse negócio porque era um bombardeio igreja ainda tem você viu na internet lá você viu esses dias aí na internet ainda tem só que um dia desse tinha um me ofendendo palavras racistas aí eu fui lá nos comentários rapaz o coitado acho que vai ter que sair do país o povo bombardeou muitos de vocês devem ter bombardeado mas bombardeou o sujeito o cara me chamou de negro isso negro aquilo negro não sei o que e ainda ele não deve ler os comentários não teve até testemunho teve gente que botou aquele negro profetizou na minha vida e a minha vida mudou e você tem o que para dar eu andei entregando para advogado mas não adianta muito não larguei para lá não adiantou nada disse que é inafiançável conversa fiada conversa fiada mas eu vou falar uma coisa para você eu descobri que branco e negro é tudo erva toda carne é erva põe lá filho tem uma coisa tremenda para nós ali seca-se a erva cai as flores soprando nelas o hálito do senhor na verdade o povo é o que seca-se a erva de novo e cai a sua flor mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente presta atenção eu posso morrer hoje amanhã eu não sei quando é que eu vou morrer você sabe ninguém sabe não quem é que sabe que vai morrer levanta a mão tem uns que não sabem ainda não rapaz vou medir sua pressão peraí quem sabe que vai morrer levanta a mão rapaz todo mundo sabe quem sabe que vai comer caviar hoje você não sabe né não mas que vai morrer sabe a única coisa que é unanimidade a única coisa que é unanimidade não existe unanimidade mais fora de ser é a única coisa é saber que vai morrer é presta atenção mas você não quer morrer não quer não ah mas se você é grande por que você não prolonga né por que que o rei tal a princesa tal o juiz tal o ministro tal quando um sujeito começa a demonstrar e conversar falar comigo sugerindo que é capaz disso que é influente naquilo que é poderoso as vezes até a amizade acaba que eu falo pra ele vou ter um conselho qual é prolonga os seus dias ah mas eu não sei quando eu vou morrer não sei se você sabe o sossego se você é tão grande assim você sabe eu não sei porque eu sou pequeno eu posso morrer hoje mas também interessa também não estou preocupado com isso um sobrinho meu falou vou viver 200 anos falei rapaz eu estou preparado para o senhor me levar falei pra ele é e ele começou a querer se aquecer no sol igual lagarta falei cuidado nego ele deitou em cima de uma pedra assim falei o que você tem eu estou com febre eu estou com febre falei opa cuidado nego cuidado você pode ter sido escalado que besteira rapaz que besteira nossa pátria não é aqui nós não fomos feitos para viver aqui nós estamos passando por aqui a nossa casa é eterna é na glória com o pai continuo o texto por favor filho tu oceão que anuncia as boas novas sobe a um monte alto tu que anuncia as boas novas a Jerusalém ergue a tua voz fortemente levanta não temas e diz a cidade de Judá eis aí está o vosso Deus eis que o senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará eis que o seu galardão está com ele e diante dele está a sua recompensa o seu galardão está com quem? o que que é galardão? é um prêmio é um prêmio